Bom dia, vai começar hoje o nosso primeiro vídeo. As crianças ainda não acordaram. A ideia a princípio era mostrar todo o processo agora de manhã, como que funciona. Mas, conversei melhor com minha esposa e como é a primeira vez que vamos estar fazendo uma filmagem assim, do dia a dia da nossa família, então a gente não vai fazer com as crianças todas acordadas. A não ser aquelas que já estão acordadas, né, gente? Aqui, agora são sete e vinte da manhã, a hora que a gente já está acordado aqui, né? Dá oi, dá oi, dá oi. Então é isso, pessoal. Vai começar. É hoje. Primeiro vídeo do Portugal para Brasileiros. Primeiro vídeo da rotina da família Lopes. Então, vem com a gente, curte, compartilha, ativa as notificações. E aí E aí E aí E aí Ah, comprometido? Agora estamos saindo de casa. Ó Os outros estão lá embaixo, ó Não, papai, foca a mamãe Mamãe já vem. Mamãe já vem. Pega, junta. Vamos. Não, eu tenho que esperar a mamãe Não, vem com o pai. Vamos indo. Vamos. Ó, então esse é o nosso dia. Hoje a gente vai sair um pouquinho, vai sair todo mundo junto, a Bricha normalmente não vai, vai só eu, o Enzo e a Jasmin, eu, o Enzo, o Benjamim e a Jasmin, mas hoje vamos sair, a Jerzy, a Bricha e a Isabela vão junto. É, então, o que que é, o que que é o nosso dia? O nosso dia, ele começa sempre por volta das sete e meia da manhã. Continuando, então, então esse é o nosso dia. É normal, né? Eu saio com as crianças, deixo elas na escola, volto, como estamos em trabalho remoto, eu fico trabalhando em casa durante o dia com a minha esposa, com a Bricha e com a Isabela. Hoje nós temos várias coisas para fazer, vamos tentar fazer tudo, não sei o que que nós vamos conseguir fazer. Eu vou tentar fazer o máximo possível no que o dia nos permite. Então, o nosso carro, como vocês podem ver, é um carro para sete lugares, porque realmente a família é grande, então na parte lá de trás vai o Enzo. O Enzo, o Enzo, ele está no segundo ano, né? Porque tu gosta da escola, Enzo? Gosto. E o que que tu está aprendendo na escola de bom? Aqui está a mamãe! E eu? Aqui está a mamãe! E eu? E tu, Benjamim, e está indo para onde? E eu? Para onde tu está indo, Benjamim? Para a escola. Para a escola? Tá, e quem que está assistindo o vídeo, o que que tem que fazer quem está assistindo o vídeo? Deixa o like. Tem aqui embaixo. Isso. E eu? Ah, e não esqueça de ativar o sininho. E tu, Jasmin? Tu vai para onde agora? Para a escola. Para a escola? Então te senta para botar o cinto para poder ir para a escola. E tu também, te senta para botar o cinto, Benjamim. Que daí depois a gente vai, agora, exercício chegando com a Isabela, que ela ficou fazendo o leite da Isabela. Aí a gente põe o ovo no carro e daí já parte em direção à escola. Esse é o caminho para a escola das crianças. Elas não estudam muito longe de casa. Elas estudam a mais ou menos uns dois quilômetros. Para quem não sabe, nós moramos na cidade de Covilhã, que fica bem no pé da Serra da Estrela, que é a região mais fria de Portugal. E neva. E o meu medo é exatamente quando chegar a neve. As crianças, elas entram às nove horas na escola. Primeiro eu sempre deixo o Enzo, que é o que tem horário mesmo, porque ele já está no segundo ano. Depois o Benjamim e a Jasmin, eles estão no jardim de infância. E eles estão no jardim de infância, então não tem muito horário, mas é até as nove e meia que tem que deixá-los. Certo? Como que funciona o horário das escolas das crianças? Elas entram às nove horas e vão estudar, no caso do Enzo agora, por enquanto, ele tem três dias da semana que ele fica até às cinco. Nesses dias o Benjamim e a Jasmin, eles têm uma extensão de horário também, para ficar até às cinco. e nos outros dois dias é até às três horas e trinta minutos. Por que isso? Porque está faltando professor. E é sempre assim, hoje até que eles estão quietos. Normalmente eles estão falando a viagem inteira, tagarelando a viagem inteira. E é só eu que estou com eles, normalmente. Então as coisas são um pouquinho mais complicadas. O que eu posso falar das escolas aqui em Portugal? As escolas aqui em Portugal, eu acho fantásticas, assim, a questão da educação, que eu tenho visto até agora. A escola do Enzo, principalmente, é uma escola de filme, para quem vê filme, principalmente filme norte-americano, até parece que eles filmam norte-americano a escola. Como vocês vão poder ver por fora agora, um dia quando eu entrar dentro da escola, eu mostro a escola por dentro, para vocês terem uma ideia de como que ela é, um pouco por dentro. Mas é uma escola realmente muito boa em questão de infraestrutura para os alunos. E está tudo dividido agora, por conta da Covid, além da escola já ter divisão normal, além da escola já ter divisão normal, ela está toda dividida em relação aos alunos, em questão de horário, turnos e tudo mais. Essa é a escola do Enzo. É a escola São Domingos. Enzo, quando você? Enzo, quando você? Enzo, enzo! Enzo! Pra quem quiser vir a Portugal, se acostuma, eles se estacionam em qualquer lugar. Caraca, não tô nem aí se é proibido, se é calçada, se é esquina, tem espaço pra estacionar, se não é uma via expressa, eles estacionam mesmo, isso é em qualquer cidade. Oh, 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 oh Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu tenho que passar aqui na unidade de saúde. Provavelmente não deve dar para filmar lá dentro. Até vou perguntar, mas acredito que não dê. E eu tenho que fazer a mudança do meu médico de família, dos meus filhos e da minha esposa aqui para Covilhã. Isso a gente só pode fazer depois que a gente altera a nossa morada no cartão de cidadão. E como eu tive que ir no Instituto de Registro para fazer essa alteração de morada, demorou um pouquinho. Já estamos morando aqui há cerca de dois meses mais ou menos. É só agora que eu estou indo fazer essa solicitação do médico de família. Médico de família, para quem não sabe, toda família tem direito. Principalmente família que tem crianças pequenas. Família que tem crianças pequenas é mais fácil de conseguir um médico de família. E pessoas idosas também. Por quê? Porque são os grupos de mais riscos. Os grupos que detêm mais cuidado. E como nós temos cinco filhos, todos eles com menos de sete anos. O mais velho tem sete anos. A gente tem esse direito ao médico de família para todos nós. Então eu tenho que levar ali meu cartão de cidadão. Através do cartão de cidadão, ela vai confirmar a minha morada. E vai fazer o meu registro no médico de família. Certo? Então eu vou lá e depois a gente volta que a gente vai passar no shopping. Que a gente tem algumas coisas para comprar. De compras do mês. E algumas coisinhas que faltam para a gente poder montar de fato o pinheiro de Natal. E também vamos passar no chinês para comprar os bibis para o Benjamim e para a Jasmin. Para eles irem para o Jardim de Infância. Que já era para ter comprado. Mas a gente com toda mudança, com toda correria ainda não tinha tido tempo. Certo? Então vem com a gente e depois a gente se fala. Tá? Surpresa, não foi erro nenhum. A gente não vai terminar o vídeo hoje. Vamos fazer em duas partes o vídeo. Porque senão ele ia ficar muito comprido. Mas quem seguiu o vídeo até agora? Quem assistiu até agora? O que que faz, Jasmin? Como é que faz? Quem conseguiu assistir o vídeo até agora? Vamos lá. Vamos ver se você lembra. É dar um like, compartilha no botão aqui embaixo e aperta o sininho. E aperta o sininho. Legal? Faz assim. Legal? Sim. Sim. Então, como disse a Jasmin, dá um like, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações do próximo vídeo também. Quarta-feira nós vamos estar postando ele. Mas entre esses meio tempos, quem sabe apareça algum outro curso, algum outro vídeo. E agora eu vou botar um Jardim de Infância em um plano atual. Um abraço. Boa noite, pessoal.